Agora, quem tem fome não pode esperar. Agora, quem tem fome não pode esperar. Quem tem fome não pode esperar. As Forças Armadas podem esperar o orçamento do ano seguinte. O Ministério do Planejamento pode esperar o orçamento do ano seguinte. A gente, sabe, qualquer um pode esperar, o pobre não pode esperar. É sagrado a gente colocar ele como tarefa obrigatória. Que todos os governos do mundo, ou quase todos, quase todos, na hora que discutem investimento para uma empresa, é investimento. Na hora que discutem investimento para qualquer coisa, dinheiro para qualquer setor, é investimento. Quando se trata de discutir as coisas do pobre, é gasto. Então, na primeira reunião ministerial, introduzi no governo que era proibido utilizar a palavra gasto quando se tratasse de dinheiro para os pobres. Nós decidimos que era preciso incluir a camada mais pobre no orçamento da União para que o pobre deixasse de ser um problema e passasse a ser solução. E eu vou explicar como é que isso aconteceu. Porque no Brasil, antes de nós chegarmos ao governo, o Brasil foi governado por muita gente sabida. Muita gente sabida, com muitos diplomas. Eles até sabiam que existia pobre no Brasil. Mas o pobre era tratado como se fosse um número estatístico e nada mais do que isso. As pessoas adoravam filosofar o número de pobres. Mas a verdade é que o meu país era governado para 35% da população. Era 35% que comia três vezes ao dia e ainda jantava um pouco mais e tomava um chá da meia-noite. Era 35% que viajava de avião. Era uma pequena parte que andava de carro. Era uma pequena parte que tinha trabalho formal. Era uma primeira parte que tinha passaporte. já se dava no Brasil como certo que 35% tinha que ter quase tudo e o restante tinha que ser pobre. E não tinha jeito. E eu queria provar que era possível fazer com que o pobre fosse menos pobre. E dizia, alto e bom som, eu quero fazer isso sem fazer com que o rico fique pobre. Eu quero é que o pobre fique rico. Eu quero inverter essa história e que eu tenho que tirar do rico. Pois bem, mas para fazer isso era preciso quebrar alguns tabus que estavam criados no Brasil. Por exemplo, no Brasil se dizia que não podia aumentar o salário mínimo que se aumentasse o salário mínimo ia ter inflação. E nós, durante 11 anos consecutivos aumentamos o salário mínimo e a inflação continuou controlada. no Brasil se dizia que a gente não podia exportar e fazer crescer o mercado interno ao mesmo tempo. Nós aumentamos quatro vezes as exportações e fizemos uma revolução no mercado interno brasileiro. e por que que essas coisas aconteceram? E por que que os outros não fizeram? É porque não basta receber um número que tem pobre no país. É preciso colocá-los na agenda diária das nossas discussões. e eu dizia quando é que o pobre vai deixar de ser pobre? É quando ele deixar de ser um problema social e passar a ser um problema político. Quando é que ele deixa de ser um problema social e passa a ser um problema político? É quando ele deixa de ser um ser passivo e passa a ser um ser ativo. Quando passa ou ele está ou alguém que está por ele? Porque o pobre ele não quer mais gritar que está com fome. Ele quer comer. A renda média cresceu 35% da sociedade e a renda dos pobres cresceu 66% nesse período. E qual foi o milagre? Quando nós o programa Fome Zero não foi criado no meu governo. Ele foi criado por mim no Instituto Cidadania em 1992. E o programa Fome Zero foi levado por mim ao presidente Itamafranco. E nós então dissemos ao presidente Itamafranco o que eu disse ontem ao presidente José Eduardo. Hoje, hoje de manhã, que um programa de combate à fome só dá certo se o presidente da República tiver todo santo dia cobrando cada ministro ou cada autoridade da entrada a fome de o que eu o que eu vou Eu primeiro vou fazer o necessário, depois eu vou fazer o possível, e se der, a gente faz o impossível. E eu dizia que se ao terminar o meu mandato, cada brasileiro, ou cada brasileira, estivesse tomando café de manhã, estivesse almoçando e estivesse jantando, eu já teria realizado a obra da minha vida.